Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vizy Finalmente um vídeo de Codghosts, cara O gameplay que vocês estão vendo agora vai ser ao vivo Então não espere muito do gameplay Mesmo que não fosse ao vivo, o gameplay seria horrível, porque Eu não tô me dando bem com o jogo, cara Pelo menos até o momento eu ainda não me acostumei com o jogo Com a jogabilidade dele Sei lá, a jogabilidade nem tanto, porque a jogabilidade é muito semelhante aos outros Call of Duty Bom, consegui pegar dois kills aqui, coisa que eu não fazia faz tempo no jogo Mas enfim Bom galera, eu achei o jogo Não, 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 tipo diferente assim, sabe? Ele tá diferente no sentido de Que tá pior, cara Na moral, tá pior do que os outros Call of Duty Essa é a minha impressão inicial, lembrando que Isso é a minha opinião Eu sei que muitos de vocês não vão concordar com o que eu tô dizendo aqui E muito provavelmente vão me xingar nos comentários Mas cara, eu achei o jogo inicialmente ruim Os mapas estão ruins, na minha opinião Os mapas estão muito grandes e o jogo tá muito hardcore, meu Um cara com uma arma assalto, ele te mata Com dois tiros, ele te mata já, velho Sei lá Eu tô me adaptando ao jogo ainda Não tô conseguindo jogar no estilo que eu jogo mesmo Aparentemente a conexão do jogo é boa Mas não sei ainda Joguei umas cinco partidas Essa daqui acho que, se eu não me engano É a quinta, sexta partida do jogo Eu acho que Que nas primeiras partidas eu não consegui jogar bem E também eu decidi não postar a minha primeira partida Porque não era de sniper, né? Minha primeira partida não foi sniper Porque eu não tinha a USRI liberada ainda Então eu queria fazer meu primeiro vídeo de COD GOATS de sniper Mas esse vídeo aqui foi meio que improvisado Eu queria falar pra vocês o que eu achei do jogo Inicialmente E foi isso Resumindo Eu achei o jogo muito hardcore As armas estão matando muito rápido E pelo que eu vi os mapas estão muito grandes, cara Muito abertos E os mapas que são mais close quarters, né? Aqueles mapas que são mais fechados Mapas menores Eles acabam sendo meio ruins Pelo fato de ter muita coisa pra subir muitos prédios Casa Influencia bastante isso no jogo, né? Pra quem não sabe Os caras que gostam de camperar É um prato cheio Pra quem gosta de camperar É um prato cheio Mapas com bastante prédio, etc Esse aqui que vocês estão vendo Não é tão assim Ele é um ato mais aberto Acho que eu até estou me dando Meio que bem Em relação aos outros gameplays Porque Eu estava jogando bem mal mesmo E hitmarker Mas, enfim A mira da sniper Ela está difícil de jogar com ela Só que não está Não está aquela coisa Tipo, impossível, sabe? Ai, caralho, cachorro Está Está diferente, sim Eu acho que é uma questão de adaptação Não sei se Se vai dar pra pegar feeds, lógico Igual os outros Call of Duty Mas é muito provável Que Mais pra frente Dê sim Né? Porque a gente está No período de adaptação O jogo lançou esses dias Então Esses dias não Ele lançou hoje Ontem Dia 5 E Bastante gente Já conseguiu Assim Pegar Fazer montagem E tal Mas, claro Os americanos lá Porque Lá só tem bot jogando Mesma coisa que jogar com bot Jogar com americanos E aqui no Brasil não, né? Cara Aqui no Brasil É uma seleção meio que natural Os players Tipo noobs Ainda não adquiriram Não adquiriram o jogo Acredito eu, né? Acredito que Quem comprou O Ghosts Até o momento Foram os players Mais experientes Que já tem mais uns anos De live Assim e tal Então Eu acho que isso daí Também dificulta um pouco Na gameplay Impossível Às vezes Você dá um find match Cai já em par E tal Então assim O code está bem desgastado Mesmo assim Principalmente no Brasil Cara Está Está bem difícil de jogar E eu confesso pra vocês Que me decepcionei um pouco Com o Code Ghosts Cara Estava me Estava esperando mais Do jogo E Bom Foi uma decepção Assim Mais inicial Espero que isso mude O jogo está divertido De jogar Eu tentei jogar de arma Assim Como eu falei De arma Ele está matando muito rápido Cara Muito rápido mesmo E isso acaba sendo divertido Só que como mata rápido Também morre rápido Agora eu matei Três carinhas seguidos Até que foi legalzinho Esse daí Eu acho que os standards Para quem não sabe É o tipo padrão De clips Eu acho que Do Code Ghosts Vai diminuir bastante Eu acho que Não vai ser tão alto Pelo fato de estar difícil De jogar o jogo Mas sei lá Acho que Ground War Está dando para jogar melhor Cara Eu só não estou jogando ainda Porque Ground War Vocês sabem que Tem players mais experientes E tal E como eu estou Em um período de adaptação Do jogo Eu ainda procurei jogar Um TNM Básico Só para Pegar os esquemas Mesmo Tanto da Sniper Quanto dos mapas Saber onde eu estou Andando pelo mapa Porque isso é muito importante Para a gente jogar Code Principalmente porque Os caras E os inimigos Sabem jogar Então Sei lá Você tem que ter uma noção De onde você está andando Pelo menos para você Tentar jogar bem Esse mapa aqui Eu joguei uma vez só nele Eu estou me dando bem nele Porque Ele é um mapa Meio que aberto É um mapa bem grande Só que é um mapa aberto Então acaba facilitando Um pouquinho para mim A minha vida Mas vamos aí Estou na sorte Aqui na raça Não sei Nem sei quantos Eu matei até agora Mas acredito que foi Uns 15 17 Sei lá Foda o negócio Que eu percebi Que o nego Vem nas costas E você não está percebendo Tanto Igual nos outros codes Ai mata O cara me estudou Então O player O inimigo Vem nas costas E você não Não nota Como nos outros codes Cara Está estranho isso Matei 20 Já Até que está bom Para uma partida De code ghost Que as outras Estavam bem mal mesmo Estavam tipo Matando 5 Assim Sabe Bem 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 Iniciante Cara Olha isso Que mentira Isso Nossa senhora Impossível Não passar nervoso Mas enfim O vídeo não é de rage E sim Minhas primeiras impressões Ah Esqueci de falar Dos gráficos O gráfico Do jogo Eu achei Interessante As cores Estão Atrativas O jogo Está colorido Até Eu achava Que estava Mais descolorido Vamos dizer assim Eu pensava Que estava Mais um Modern 3 Na verdade De todos os Call of Duty Esse aqui É o mais semelhante Ao Modern Warfare 3 Ele ficou bem Bem semelhante mesmo Mas isso aí galera O gameplay Não foi tudo isso Mas é bem isso mesmo Que eu queria mostrar A realidade De como eu estou jogando Queria mostrar para vocês As minhas primeiras impressões E não foram Tão boas assim Eu me decepcionei um pouco Com o jogo Como eu falei Resumindo O gráfico Está bom As cores estão legais Eu acho que me atraiu A Sniper Está legalzinha de jogar Mas eu ainda não peguei Os esquemas E os mapas Para mim Estão teoricamente Horríveis Mas é isso aí Vamos jogando mais Eu quero que vocês comentem No campo dos comentários O que vocês querem Do Call of Duty Ghosts Se vocês querem Dicas E etc Coisas assim Eu estava pensando Em fazer um vídeo De extinction Com a minha namorada Acho que seria divertido Para o canal Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou Deixe uma avaliação Que ajuda bastante Na divulgação do vídeo Já que meus inscritos Estão bem inativos Pelo fato de eu estar Um tempo sem postar Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Valeu e falou Tchau Tchau Tchau